Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Porque me magoa muito a minha mãe ter esse conceito de mim Porque eu tenho certeza de quem eu sou Eu tenho a consciência tranquila, mamãe E sei que sou digna tanto do Matias como de qualquer outro homem Renata! 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 Espera! Matias! Não adianta, Matias Conheço a minha irmã E realmente, nesse momento, ela não vai querer falar com você Tudo bem Mas eu quero que fique bem claro Que fui eu que insisti pra que a gente namorasse Porque ela não queria Mas aceitou, Matias Aceitou como aceita os galanteios de todos os pretendentes dela Ser uma mulher bonita e atraente não é nenhum pecado, Josefina E se a Renata tem tantos pretendentes É porque é uma pessoa fácil de se gostar Ela é uma moça muito doce O que a Constança disse é verdade Você foi severa demais com a sua filha, Josefina Talvez Mas era minha obrigação avisar o seu filho Eu devo lembrá-la que o Matias não é mais criança Mas praticamente ele acaba de conhecer a Renata E é melhor eu ser clara desde o princípio Pra que depois não venha me culpar do que possa acontecer Se apesar da minha opinião, você decidir continuar com o namoro, tudo bem Você tem todo o direito Agora você falou a verdade Melhor a gente ir embora, Honório Vamos Meus parabéns, Matias Gostei muito dessa novidade, filho Obrigado, tio Se cuida, hein Tchau, filho Josefina Vamos ao meu escritório Deve estar contente por ter estragado esse momento tão especial Não era minha intenção estragar nada E eu já expliquei diante de todos por que eu não estou de acordo com esse namoro Escolheu o pior momento para ofender a sua filha A Renata está muito longe de ser uma mulher indecente Diz isso porque é cego por ela Você só enxerga qualidades Mas o que eu disse é verdade E você pode confirmar se não acreditar Eu não preciso fazer isso Eu confio plenamente na minha filha Pelo visto mais que você E apesar do que você pensa e do que tenha dito do Matias e da Renata Estou muito contente com esse namoro E tem mais Eu quero que se casem e sejam felizes Eu também quero que a minha filha seja feliz E também gostaria que alguma delas casasse com seu filho Porque isso tornaria nossa família uma família mais unida, mais sólida Mas esse namoro tão precipitado, tão repentino Está destinado ao fracasso, meu Deus Não necessariamente, Josefina A relação entre a Renata e o Matias parece um amor à primeira vista Não acredito E não sabe como gostaria de estar errada Mas eu tenho medo que quando eu passe um entusiasmo e descarte o seu filho Como fez com o Diego e com o Rafael O Matias não perdoe a Renata Por que pra você é tão difícil de reconhecer que os dois estão apaixonados? Porque eu conheço ela, Gonçalo E desde o começo avisei pra ela ter muito cuidado E pra não se comportar com o Matias como se comportava com os outros Porque não só colocaria em risco o trabalho dela, não, não Mas também a harmonia e a estabilidade dessa família Mas ela nem se importou com o que eu disse Quando disse isso a ela? No primeiro dia que o Matias pisou nessa casa Então se esse namoro não der certo E o Matias decidir sair daqui e ir da empresa Não diga que eu não avisei você Renata Abre, por favor Matias Me deixa um pouco sozinha, pode ser? Tá, está bem Daqui a pouco eu volto Não entendo como o Gonçalo aguenta viver com aquela mulher Que tipo de mãe expõe e humilha a filha dessa maneira? Realmente foi uma situação muito desagradável Por isso que eu queria que a gente tivesse ficado de fora disso Mas foi praticamente impossível A Josefina não merece as filhas que ela tem Numa situação como essa é que eu me pergunto Por que uma mulher como ela pôde ter tido filhos E eu não Ah, meu amor, meu amor Não se atormenta com isso Eu tenho sido muito feliz com você E apesar de saber que nós dois gostaríamos de ter tido filhos Na verdade não me fizeram falta Você é maravilhoso, Honório Mas eu sei que nosso amor seria mais completo Se tivéssemos tido pelo menos um filho ou uma filha Nós desejamos tanto Ah, meu amor, meu amor Olha, não foi possível Eu que não pude ter Porque Deus me negou a maternidade Por isso eu fico com raiva que a Josefina trate a filha como se fosse uma qualquer Como se eu, em vez de amor, sentisse um profundo ódio por ela É uma pena isso tudo ter acontecido Que aquela surpresa que o Matias tinha preparado Tenha se transformado num verdadeiro pesadelo Pois é Mas eu vou apoiar o namoro do Matias e da Renata Não importa se a Josefina é contra Eu vou defender esse amor E eu te apoio, meu amor E é maravilhoso ser tão apaixonada Eu te amo tanto, Constança Eu também te amo Não conseguiu falar com ela, não é? Tô dizendo, eu conheço meu irmão melhor que você Eu imagino que a sua mãe também Por que ela fez isso? Eu não consigo entender Olha, Matias Eu sei que você pensa que a minha mãe é uma bruxa Mas não é assim Infelizmente, a minha mãe não mentiu sobre o que disse O lance do Diego e do Rafael é verdade Isso sem falar nos outros O Diego foi seu pretendente Sim Mas assim que a conheceu, me deixou de lado como fazem todos Bom, mas Se pelo menos me tirasse eles porque se interessou ou se apaixonou Não teria problema Mas ela só dá corda e depois joga fora Eu não duvido que eles se apaixonem pela Renata Mas ela usá-los como você acabou de insinuar Não, não, eu não acredito Você não está sendo justa, Roberta Na verdade, você se chateou porque os homens se interessaram por ela Não, 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 isso não é verdade É só que eu não posso atender ela ter prazer em seduzir sem nenhuma intenção de se comprometer A Renata não pode se apaixonar nem se comprometer com ninguém porque ela esteve esperando por mim Ela confessou que desde que éramos crianças, ela é apaixonada por mim E você acreditou? Ai, Matias, por favor Me fala, como alguém pode ter se apaixonado por um garoto que tornou a sua vida impossível quando era criança? Que não vê há mais de 15 anos Por favor, hoje em dia isso é ridículo Talvez seja ridículo Mas não tem por que não ser verdade Renata Renata, filha Abra, por favor Babá, eu juro que a mamãe está interpretando tudo mal, olha Eu não fiz nada do que tenha que me envergonhar, nem envergonhar você Eu jamais fiz alguma coisa que pudesse te ofender ou a família Eu sei, filha Eu sei e te entendo Sei que o seu caráter, temperamento e personalidade forte se chocam com a sua mãe São tão diferentes Tão diferentes É que, papai Ela sempre disse que eu sou rebelde, que eu sou do contra Tudo que eu faço, na verdade, é defender as coisas que pra mim são importantes, nada mais É ela que quer que eu seja como a Roberta, que eu seja dócil, que seja caseira Eu não sou assim, papai, tô errada É claro que não Isso não me preocupa O que me incomoda, o que me chateia e me aborrece É que querem colocar em questão a sua honra, meu amor Isso só não me preocupa, papai Como me machuca saber que a mamãe tem esse conceito de mim, ela acha que eu sou uma mulher vulgar A sua mãe tem medo que você e o Matias não deem certo, e isso altere a harmonia desta casa Papai Olha, seja como for Isso não justifica a minha mãe me machucar como faz, sempre que ela pode Com toda certeza, nada justifica, Renata Eu já falei com ela E eu quero muito que você saiba que eu fico imensamente feliz que o Matias e você namorem Podem contar com meu apoio Ai, paizinho Renata Eu só quero te pedir um favor Que sempre digam a verdade Que sejam honestos E que se por alguma razão não terem certo juntos Saibam continuar como bons amigos Eu te dou a minha palavra Eu não vou fazer nada que possa magoar ele ou a você, tá? Renata, filha Que nunca nada, nem ninguém Consiga magoar o seu coração É sério, Renata Escute Se Deus tivesse me dado uma filha Eu tenho toda a certeza que teria sido você Ai, papai, eu te adoro Sinto envejecer Só com pensar que tenho que esperar O gesto na... Se pudiera baixar de uma estrela do céu O haria sem pensarlo duas vezes Porque te quero aí E até o zero Mas por dentro Entende que não posso E às vezes me perdo Quando me enaboro Às vezes desespero Quando me enaboro Quando menos, menos Mas me enaboro Me vem o alma ao corpo Sonrio Quando me enaboro Isso vai desinflamar E vai ajudar a diminuir a dor Nos vemos semana que vem Obrigada, doutora Se cuida Ah, Jerônimo Ah, entra, por favor Regina, como você está? Ah, que prazer Entra O prazer é meu Bom, eu sei que está muito ocupada com as suas consultas Mas é só um minuto, tá? Senta, por favor Obrigado Eu acabei de alugar um apartamento Vou me mudar amanhã mesmo Aqui está o endereço Ah, que bom Vai se sentir melhor É, eu acho que sim Pensei em oferecer minha casa Enquanto decidi Há quantos dias ia ficar aqui na capital Mas aí Não, eu te agradeço muito Você sabe que eu não gosto de causar incômodo Regina, eu vim te pedir um favor muito pessoal Eu não gostaria que a família Monterrubio Soubesse da morte do Rafael E muito menos Do meu parentesco com ele Posso contar com você? Eu não quero te magoar Nem magoar ninguém E eu não tenho como garantir que isso vai dar certo E quem pode? Ninguém As relações são construídas dia a dia Eu não vou permitir que o que a sua mãe disse Afete o nosso namoro Está claro Você jura que não se importa? Sei que não é verdade E mesmo que fosse, não me abala Você tem uma história e um passado igual a mim Mas é passado, Renata Mas nós dois Nós estamos começando agora Com o que somos hoje E neste momento Bom, eu vou para a empresa Te vejo à noite Entendo perfeitamente que não queira voltar à empresa Mas não se preocupe Não, é que olha só a minha cara Não tenho nem condições de ir assim Meu amor Você está sempre muito linda Tem certeza que vai ficar bem? Uhum Você é meu amigo Eu te adoro, Jerônimo Mas eu não estou entendendo quais são as suas intenções com os Monterrubio O Matias é seu amigo Não seria melhor você falar com ele? Não, 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 não Eu acho que... Nossa, o Matias acabou de chegar ao país Ele não se dá muito bem com a família do pai E... Não, eu não acho que... Que seja bom envolvê-lo Ele não tem nada a ver com tudo isso Eu concordo com você A única coisa que eu sugiro é que não se deixe levar pela raiva Eu agradeço a sua preocupação Você é minha amiga, eu te amo muito E te peço desculpas por ter envolvido você em tudo isso Ah, boa tarde Boa tarde Antônio, eu não esperava você Olha, eu te apresento Jerônimo Linhares Antônio, é um prazer conhecê-lo Olá O prazer é todo meu e... Lamento pela morte do seu irmão Muito obrigado Que gentileza É que... Depois do que houve, Jerônimo Eu não... Eu não... Bom, não achei oportuno contar que... O Antônio e eu estamos namorando Sério? Uhum Puxa, mas que grande notícia Eu desejo muitas felicidades Nunca é demais dizer que a Regina é uma grande mulher Além de ser uma amiga querida há muitos anos Eu desejo tudo de melhor a vocês Meus parabéns mais uma vez Muito obrigado Obrigada Bom, eu vou aproveitar para me despedir Obrigado por tudo Obrigada Depois a gente se fala Foi um prazer te conhecer, Antônio Igualmente Com licença Claro Com licença Agora você me impressionou, mamãe Se superou Ai, para de ser irônica, Roberta Que eu estou explodindo de raiva Se pelo menos eu contasse com o seu apoio E tivesse confirmado o que disse da sua irmã Eu me sentiria menos sozinha Eu fiz isso Não naquele momento Mas eu disse para o Matias Algumas coisinhas sobre a minha maninha Sabe o que a Renata falou para o Matias? Que ela é apaixonada por ele desde criança Faça-me o favor Eu não estou dizendo que a sua irmã é muito esperta E se nós deixarmos, vamos ficar de lado Por isso eu pedi para você dar atenção ao Matias Mas claro, como sempre, você faz o que te der na telha Menos me escutar O Matias, assim como todos, se ligou na Renata e não em mim Mas será que é verdade que ela é apaixonada por ele desde criança? Bom, isso explicaria a vontade dela de trabalhar na empresa Monterrubio e de que ele voltasse Não me importa se ela ama ou odeia Esse namoro tem que terminar logo e tem que terminar mal Olha, mamãe, eu entendo que se preocupe Mas não acho que possa fazer muito Ah, você vai ver que sim Mas você tem que me ajudar, Roberta Tem que fazer o Matias odiar a Renata Eu fui clara Regina, eu não vou negar que o que aconteceu ontem me desconcertou um pouco Eu estou consciente de que isso pode voltar a acontecer Mas com amor e paciência se consegue tudo Essa frase é minha Justamente por isso que eu estou dizendo Quem melhor do que você para entendê-la Eu sabia que não ia ser fácil Mas eu espero que com meu amor e com minha paciência Eu consiga conquistar seu coração E livrá-la do passado que tanto te atormenta É que eu acho que... Não, não, não se dê por vencida Você é uma guerreira É forte e vai conseguir superar tudo isso Álvaro, o que está fazendo aqui? Por que não foi ao consultório? Ah, porque eu não tinha consulta Então eu fiquei lendo Lendo ou bebendo? Me deixa em paz O que está querendo com isso? Não me diga que também é pelo Rafael É, é, é por ele Por que se eu... Por que se eu... Se você é o que, Álvaro? Álvaro Nada, nada Nada, nada, nada Álvaro, por que a morte do Rafael te atormenta dessa forma? A morte dele não me atormenta Então não fala mais bobagem Então eu não entendo o que acontece Desde que o Rafael morreu, você está muito estranho Está muito agressivo, agressivo demais, bebendo Você não é mais o mesmo É claro que eu sou o mesmo Claro que eu sou o mesmo Você quer que eu prove? Está me machucando Álvaro, Álvaro Está me machucando Álvaro, me solta Você me machuca mais ao me rejeitar Tudo vai muito bem entre nós Até o momento em que eu quero te beijar Que eu quero ter você nos meus braços Você não me deixa Por que? Você não gosta mais dos meus beijos Não Eu te trato como uma rainha Todas essas mulheres daqui desejariam estar no seu lugar E você não gosta de estar comigo Sabe por que você não gosta? Sabe por que não gosta? Porque você é uma mulher fria Uma mulher que não sente Que não sente nada Que não cumpre com os seus deveres Você é um fracasso como esposa